A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso aí? O que é isso aí? O que é isso aí? É isso aí? O que é isso aí? O que mas essa isso? Está lá, não... Jesus eleuseram algumas quais são? Então vai às vozes... Já é isso aí... A Abruzzo! Ahapules! Vamos lá. Vamos lá.